Olá, avançados voar, imagens aéreas, viaduto do Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Drone Filma Obra 47. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de dê aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma Obra Viaduto Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Drone Filma Obra 47. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Comente abaixo da descrição. Agora que inaugurou embaixo, inaugurou em cima, já colocaram as aremas no lugar e as palmeiras também. Você acha que esse trânsito vai te beneficiar? Comente abaixo da descrição. Emas do Recanto voltam a decorar a cidade. Esculturas foram instaladas no balão do novo viaduto da região administrativa e passarão por manutenção e pintura completa. As Emas do Recanto estão de volta. Consideradas o cartão postal da cidade que tem nome da ave, típica do cerrado, As esculturas foram reinstaladas no balão da entrada principal e passarão por manutenção e pintura. Os objetos haviam sido retirados devido a construção do viaduto no local. Levamos as Emas para a administração, onde ficaram dois anos, ainda perto das pessoas, relata o administrador. Agora que a obra está na fase final, trouxemos as Emas de volta, de forma segura, para evitar qualquer acidente. Ainda mais porque o artista criador das esculturas está passando por um problema de saúde e não pode fazer manutenção. A primeira Ema surgiu em 1992 e durante o transporte entre o local de produção e o destino final acabou perdendo as pernas. Por isso foi criado um ninho ao redor da escultura, que tem 2 metros de altura e pesa 2 toneladas. Já a segunda Ema foi instalada em 1993 com 4 metros de altura e 650 quilos e posicionada em pé. Atualmente as duas se encontram sentadas e tão logo que seja possível receberão novas pernas. O autor da obra original é o artista Carlos Alberto Mendes, mais conhecido como Roberto da Ema. Mas como ele está em tratamento, quem assumiu a manutenção e a pintura das Emas do trabalho foi restaurador Alexandre Silva, que também é artista plástico. Ele explica que o serviço inclui retirada das camadas de material que estão descascando, para que depois seja aplicada tinta específica para a escultura. A maior preocupação é manter a originalidade da pintura, para preservar a criação do artista. Explica Alexandre que convida a população para visitar o local. Você morador de Recanto da Ema, venha a vela e presiditear esse monumento artístico e cultural, planejado especialmente para a cidade. Com o investimento de R$ 30,9 milhões, o viaduto Recanto das Emas, na estrada Parque Contorno DF001, já se encontra quase pronto. Atualmente, o trânsito nas passagens inferiores e superiores está liberado. Enquanto são feitos ajustes finais da obra, como paisagismo, instalação de sinais de trânsito, de iluminação, entre outros serviços. O viaduto vai beneficiar diariamente mais de 80 mil motoristas que circulam pelas imediações. Hoje, quem está vindo do Gama, que ir para Brasília, passa por baixo do viaduto, sem encontrar quem está saindo do Recanto das Emas ou do Riacho Fundo, já que este motorista passa por cima, pontua o subvenidente de obra do DR. Se esta área for aprovada pela agência pública, será criado reserva-parque a ir aqui no Recanto. Criando passagem em dois níveis, para acabar com o trocamento que existia no local. Gera mais fluidez e segurança no trânsito. Passou agora a área de motocross, campo de sintético, agora estamos no... Uma vista a 180 graus do Riacho Fundo 2. Lá no fundo, se você seguir reto, vai para a Samambaia. A N3 já foi inaugurada também. Agora falta a recapeamento da N3 antiga. Percebe-se que aqui tem muitas erosões. A necessidade de fazer a mesma coisa que fizeram lá em cima do viaduto. São drenagens internas que vão para o Boca de Lobo. A direita é Candazema. A esquerda é Riacho Fundo 2. Essa obra próximo ao Balão, né? Essa obra grande vai ser uma creche, uma escola pública aí. Aqui está o nosso viaduto. Aliás, desculpe, passarela. Não deixe de assistir outros vídeos nossos como obras do túnel do centro da Clatinga com 92% das obras prontas. Agora liberada o... Cuidado, abaixa a cabeça aí para não bater. Trecho do BRT concretado para justamente fazer nivelamento da entrada do túnel norte. É uma parte asfaltada e outra parte pavimentação de concreto. E na parte de baixo estão fazendo um paredão para proteger a estrutura do túnel do metrô lá perto do Sandu. Abaixa a cabeça aí, ó. Que bacana, hein? Olha como que é por dentro, debaixo desse viaduto. E percebe que essas árvores têm uma outra planta na base, né? É tipo um abusto, coisa assim. Comente a descrição desse para a retenção de água nas épocas de seca. Comente a descrição se você souber. E essa parte aqui onde tinha erosão foi resolvida. Olha aqui, ó. Escavaram as valas que direciona essas águas para a boca de lobo. Devem fazer isso no outro lado do viaduto também. Avenida Helio Prates. Bloqueada esses dias, né? Por 15 dias. Fazendo as obras também de nivelamento. A parte de via de concreto. Perto do B-House, cruzamento B-House. Viaduto Riacho Fundo 1. Muito parado, devagar por sinal. Fazendo seu uso de 295 estacas. E agora concretou a parte do meio também. Avenida N3, Riacho Fundo 2. Liberaram completamente. Via estrutural. Parou. Deve recomeçar a obra. Era para ter começado ontem. Mas passamos a noite e não vimos nada. Então, de sinal que vai concretar de noite. Vamos aguardar para ver. À direita, Recanto das Remas. Ou a caixa d'água Recanto das Remas. À esquerda, Riacho Fundo 2. Seguindo essa via, você vai para o Gama, Santa Maria. E lá no fundo também tem um atacado forte perto do JBS. Que foi inaugurado junto com essa parte de baixo do viaduto do Recanto. Ali está super bom. Aqui tem Melhor Atacado. Aqui tem um pôr de gasolina. E esse é o canteiro de obra onde guarda as viaturas do... O Recanto das Remas, do Riacho Fundo 2. E olha o globo aí, ó. Do Riacho Fundo 2 aí, ó. Será que ele vai também ir lá para Balão? Ou vai ficar por aí? Comente aí na descrição se vocês receberem. Uma vi 180 graus do Recanto. Olha aí. A obra do Direcional, o Recanto dos Pássaros. Essa aí é Recanto das Araras. A obra é bastante adiantada. Depois vamos subir um vídeo só desse acompanhamento dessa obra do Recanto dos Pássaros. A pedido de um inscrito aí. E vamos retornar por aqui. Ver melhor o andamento do Balão. Bom, lembrando que essa parte de ciclovia e calçada é feita por Nova Cap, né? Então, DR é essa obra do viaduto. E essas partes pormenores são para outras empresas públicas. Viaduto do Epique Sudoeste, firme e forte, fazendo pavimentação de concreto também à noite e também pavimentação asfáltica para poder liberar os acessos dos viadutos para poder fazer a trincheira entre Avenidas Jaqueira ao Parque da Cidade. A gente também foi liberado dois alças de acesso lateral do Parque da Cidade, da entrada no Complexo Polícia Civil e de saída no Parque da Cidade. SPM Setor Policial, parado na parte visível, né? A parte de drenagem em frente ao complexo da Polícia Federal e está fazendo, escavando firme e forte. As manias de dois metros e vinte vão subir um vídeo também em breve. Viaduto do Noroeste, fazendo suas drenagens, né? E outra novidade além desse viaduto do Noroeste é justamente construção de passarela em frente ao água mineral. Viaduto Recando da Zema recebe calçadas largas e vinte palmeiras. Novo calçamento terá quatro metros de largura, permitindo compartilhamento entre pedestres e ciclistas. Órgão interessado, aliás, órgãos integrados, entregam obras otimizadas para a população. O viaduto localizado na estrada Parque Motone DF001, no trecho de interseção entre Recando da Zema e o Riacho Fundo 2, já está na fase de implantação de sinalização pelo Departamento de Estrada Rojardade DR, com calçamento e paisagismo realizado pela Nova CAP. O trabalho em conjunto vai proporcionar melhor trafegabilidade, segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores da região. Os novos 700 metros de calçadas do viaduto do Recando da Zema transformarão a maneira como os moradores da região se locomovem. Antes das obras, as calçadas convencionais de apenas dois metros de largura faziam com que os pedestres disputavam espaço com os ciclistas, aumentando o risco de acidente. Agora, a Nova CAP está executando calçadas especiais que terão o dobro da largura e possibilitarão o compartilhamento seguro entre pedestres e ciclistas. Estão sendo investidos cerca de 500 mil. Também, pensando na qualidade de vida da população, a divisão de implantação de áreas verdes de ave do Departamento de Parque de Jardim da Nova CAP, Iniciou, nesta quinta-feira de 2023, a ornamentação do balão. Os 140 metros quadrados da área verde contarão com cinco canteiros de flores resistentes ao clima do Cerrado, como aglapatos e barba de serpente, e plantio de 20 palmeiras triangulares para o serviço. A companhia também contará com a mão de obra da Fundação de Amparo Trabalhador, preso FUNAP. De acordo com o chefe da DIAVE, o plano de abulização do viaduto foi elaborado para que as pessoas sintam bem estar ao transitar pelo local. Sabemos a importância que tem para a população a sensação de que a cidade está sendo bem cuidada, está bonita. Em beleza, as áreas públicas com grande circulação é um trabalho que a DIAVE faz para levar a beleza das flores e das cores e os cheiros dos viveiros para os canteiros. E isso proporciona para quem transita nessa área alegria, melhorando assim o seu dia a dia, ressalta em paralelo que o DR faz plantio de grama. A construção do viaduto das recamas das emas foi iniciado no março de 2021, com investimento de R$ 30,9 milhões. Na primeira fase dos trabalhos, foram executadas a estrutura de concreto e a liberação das vias marginais abertas para trânsito em outubro de 2021. Na etapa seguinte, foi efetuada a escavação do terreno por onde passam os veículos nos dois sentidos do DF-001. E a terceira fase, no segundo segmento de 2002, foi feita a liberação da parte inferior do viaduto para o tráfego. No início desse mês, houve liberação do tráfego para a parte superior do elevado. Conclusão dessa etapa, cerca de 30 mil motoristas que transitam entre as duas cidades ou em direção ao plano de piloto gama foram beneficiados. Percebe-se que eles fizeram essa parte das calçadas barra ciclovia, pintaram de vermelho e branco, né? Provavelmente vermelho para ciclistas e branco para pedestres. Comente abaixo da descrição se você souber qual que é a definição que farão aqui. E só está faltando a iluminação nessa parte do Riacho Fundo 2, né? Olha as duas emas aí no seu ninho. Já tem um monte de turista aí tirando foto no local. Bom, as partes das emendas, né? Onde tem os emendos, aliás, remendos, né? Dessas vias inauguradas recentemente já foram feitas, né? Mas dá para perceber ainda tem bastante, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Tem alguns emendos já no asfalto novo. E aqui a vista aérea do balão, ó, as emas aí, as palmeiras e as flores nos laterais. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe a sua rede social no WhatsApp. Dê like ou deslike se você gostou não do vídeo. E ative o sininho para receber notificação de vídeos novos. Pois esse é o prêmio que recebemos de você por esse trabalho feito. Olha que maravilha, né? Agora vocês terão um bônus de uma vista mais de próximo do próprio balão. E vamos para lá. Bom, essa aqui é a outra vista mais próximo do balão. Olha as emas repousado no seu ninho. E olha, mais um bônus, ó. Olha a novidade. Instalando a placa do recanto das emas. Ó, próximo às palmeiras. E, ó, essa aqui é a entrada principal do recanto das emas. Olha aí. Recanto das emas. Um coraçãozinho, ó. Que bacana, hein? Chegamos bem na hora que eles estavam instalando em cima dessa coisa, ó. Amo recanto das emas. Que legal, hein? Maravilha, né? E olha, agora são 18 horas. O pessoal tá trabalhando ainda. É firme e forte aí. Essa prestadora de serviço aí. E aproveitando pra mostrar pra vocês o horário rush das 18 horas. É... Inclusive a gente vai subir um vídeo que a gente fez de veículo. Fica realmente meio difícil atravessar, né? Seguindo... Dando a preferência. Porque vem muito carro. Né? Talvez... Não sei se vai ter que colocar um sinal de trânsito. Comente abaixo da descrição o que você acha. Mas a priori... Assim... Tá tranquilo. Né? É a segunda vez que a gente faz vídeo no horário 18 horas. Em cima do... Essa... Do balão aqui, né? Da travessia entre Riacho Fundo e Recanto... Riacho Fundo 2 e Recanto das Emas. Tá muito tranquilo. E a parte de baixo que o pessoal vai do Gama Plano Piloto ou Samambaia pra Gama, idem. Muito tranquilo por sinal. Então... É... Na minha opinião, esse viaduto resolveu. Tá? Resolveu pra todo mundo. E olha que maravilha, né? Num pó do sol aí. Admirando essas paisagens. Bonita. Da cidade. E lembrando mais uma vez de todos vocês. Pra que o Youtube indique esse vídeo pra mais espectadores. Você precisa fazer a inscrição. Né? Você precisa ativar sininho pra receber notificações. Você precisa dar like. Você precisa compartilhar na sua rede social e no WhatsApp. Pois... Essa é a forma... De a gente poder contribuir com mais trabalho pra vocês. Tá ok? Pois esses são os prêmios que a gente recebeu de vocês. Os espectadores. Dessas... Dessas lindas paisagens aéreas. Tá ok? A gente agradece imensamente a companhia de vocês. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão. E até o próximo vídeo. E vamos admirar esse casal de emas aí. Pousando. E tudo bem? Essa é aviação.